Eles dizem que são puros, mas não misturam com a água Eles dizem que são puros, mas não misturam com a água Tomando santa ceia, se aproveitam da graça Eu não temo mais o mal, pois eu já conheço a graça Eles dizem que são puros, mas não misturam com a água Tomando santa ceia, se aproveitam da graça Eu não temo mais o mal, pois eu já conheço a graça Uh, eu não sou merecedor, mas me amou assim Uh, pela graça eu sou salvo, ele morreu por mim Uh, favor e merecido, isso não tem fim Uh, pela graça eu sou salvo, ele morreu por mim Querem me influenciar, mas eu que sou influência aqui Sou time Gideon, eu vou pra guerra Somos trezentos, somos poucos sim Trezentos tipo cacaroto, ninguém vai bater meu gris E o que cê vai dizer? Só sente quem vive, sua graça já basta Reduzir tudo é lindo, pra ganhar na Cristo dele Sem ele a vida não tem graça Uh, u-u-u-u-u-u O preço mais alto a se pagar Uh, u-u-u-u-u-u-u Hoje tenho a graça de graça Uh, u-u-u-u-u-u-u O preço mais alto a se pagar Uh, u-u-u-u-u-u-u-u Hoje tenho a graça de graça Oh, eu não sou merecedor, mas me amou assim Oh, pela graça eu sou salvo, ele morreu por mim Oh, favor e merecido, isso não tem fim Oh, pela graça eu sou salvo, ele morreu por mim Eles dizem que são puros, mas não misturam com a água Tomando santa ceia, se aproveitam da graça Se aproveitam da graça Eu não temo mais um mal, pois eu já conheço a sua graça Eles dizem que são puros, mas não misturam com a água Tomando santa ceia, se aproveitam da graça Se aproveitam da graça Eu não temo mais um mal, pois eu já conheço a sua graça Eu não temo mais um mal, pois eu já conheço a sua graça E aí Eu não tenho mais um eite Tchau, tchau.